Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo a Cláudia Ramos, que também é podcaster do Jornada Múltipla, que é feminino, né? Mais feminino, não é só feminino. É, mais voltado para o Curitiba Feminino. Você me convidou, a não ser que você queira que eu chegue lá de peruca. Não, tem uma galera bacana, tem uns convidados homens aí que já foram lá compartilhar experiência, levar conteúdo, bater um papo. O público, a maioria é predominante feminino mesmo, a gente leva bastante conteúdo voltado para mulheres, mas tem muito homem que pode contribuir também, por que não, né? Mas você começou com essa vertente feminina, de se colocar só mulher, depois você falou ah, vou dar espaço para o... Deixar eles falarem um pouquinho. Deixa eu falar um pouco. Você fala besteira, né? Não, então... E é diferente, assim, é diferente a conversa. Mas é que a Jornada Múltipla em si, ela é uma plataforma voltada para o público feminino. Então, por isso que quando veio o podcast, a gente falou, ah, vamos direcionar para o público feminino, o público da rede que já faz parte, mas vamos trazer também uma pessoa ou outra que é bacana, que é de Curitiba, porque a nossa ideia é isso também, é trazer pessoas daqui e crescer aqui na região. Exato. Pessoas que talvez não conhecem, a minha rede não conhece, compartilhar, eu passo a ter acesso à rede das pessoas. Eu não sei o que é a tua... Deixa eu entender um pouco para te fazer uma pergunta logo mais. Quanto tempo você começou o podcast? Qual foi o motivo e o que você fazia antes ou faz atualmente? Você é coach também, não é isso? Sim, isso ajuda bastante, hein, no podcast, para fazer perguntas. Sim. Então, vamos lá. O podcast a gente começou há um ano, aproximadamente, estou aqui com o meu sócio ali nos bastidores. A Jornada Múltipla já existe há sete anos, ela é uma plataforma de incentivo e empoderamento ao público feminino, a lideranças, a empreendedorismo. Então, a gente já tem conteúdo desde 2015, né, rodando na internet, eu sempre fiz muita mentoria, consultoria, palestra e eventos voltados para o público feminino. E o podcast veio porque eu e o Fabrício, a gente se conheceu, eu estava gravando um curso online para uma outra escola de negócios e o Fabrício era o videomaker dessa escola. E aí a gente se conheceu ali e aí ele já estava com o projeto de inventar o estúdio, de fazer o podcast e um dos públicos que ele queria atingir é o público feminino, por N razões. E aí ele me convidou, ele me intimou e falou assim, aí, topa ser minha sócia, a gente fazer e a gente ficou aí, como é que vai ser? Mas será que é a Jornada Múltipla mesmo? Vai ser esse público? O nome é muito legal. É, o nome é esse e o nome já está bem consolidado, assim, sabe? E nas redes, enfim. E aí a gente optou por Jornada Múltipla e é isso, vamos falar público feminino, mas aí vamos trazer só mulheres? Não, de vez em quando vamos trazer, acho que tem três homens aí já na agendada, a gente já teve mais dois, que vão compartilhar, contribuir, que fazem parte desse... desse ramo, que estão sempre na mídia, né? Que é o seu caso. E aí a ideia era essa. Então o Jornada Múltipla existia há um ano, a gente começou um projeto piloto, esses dias até fiz um post sobre isso. A gente falou assim, a gente não sabe se vai dar certo. Eu falava, mas será que vai dar certo? E eu não sou de Curitiba, moro aqui há dois anos e meio. Ah, você dá onde? Eu sou de Telemaco Borba, no interior do Paraná. Como? Telemaco Borba. Ah, Telemaco Borba. Já ouviu falar? Não. Nossa, é a primeira pessoa que nunca ouviu falar. Eu não sou daqui também, eu sou paulista, eu moro aqui há seis anos. Sim, ah, então. Deixa eu ver, eu aqui já estou famoso porque eu sou mal educado, eu não ofereço nada. Você não está nem tomando uma água aqui, que vergonha. Eu pego uma unha para ela. Café não, café caro. O bom é a sinceridade. Sinceridade. Não, no começo aqui, no começo, tem um café aqui embaixo, você viu o café aqui embaixo? Aqui embaixo da entrada? Não, não vi, nem vi. Entrei tão louco aqui. Não, tem um café aqui na entrada e assim, o que eu fazia? Trazia, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, eu tinha uma equipe maior também, pega lá, pega lá, pega lá, chega lá no fim da semana, a minha conta nesse café, estava uma paulada. Eu falei, não, desculpa, vai ser só água. Quando eu tiver patrocinador me dando um dinheirão aqui, volta a ter café. É isso aí. É isso mesmo. Não tem mão de vaca. Sabe como que a gente faz lá? Eu passo o café em casa e levo de casa uma garrafa. E aí, mas é o café preto também, né? Sim, mas não tem. Não, até a gente arrumou a cafeteira aí, de passar também, mas a gente sempre chega aqui atrasado e não vai, ah, desencana. Ah, não, isso aí é tranquilo. A única coisa que eu tenho personalizado são duas canecas que a galera quer levar embora. Aí, eles perguntam, né, Fabrício? É de brinde ou não? Sai cara esse brinde. Ainda não. R$40, não, 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 não dá, não, não. Inclusive, esperamos patrocínios, né? Exatamente. Outra coisa, Daniel, aproveitando. Isso, é, vai, continua. Não, mas você vai perder, você vai fazer uma pergunta. Hã? Você vai perder. Não, não, eu prefiro você falar dos patrocínios. Ah, não, eu ia falar que outra coisa é mulher não gosta de repetir roupa, apesar de eu já repeti um milhão de vezes, né? Eu quero um patrocínio de loja, pô. De loja? Pra cada semana tá com um look diferente. Não, eu já vou te dar uns nomes aqui. A Carol Moura, da Hill Dress. Olha aí, ô Fabrício, você é a nossa aí. Convida ela, que ela é uma fofa entrevista, que ela foi incrível. Tem também a... Ai, que que foi? Pô, 130, quase 140 episódios no ar, eu não lembro o nome da galera. Mercê Bueno. Ó, legal. Mercê Bueno também. Já tá anotando, né, Fabrício? Tá anotando? Eu não tô conseguindo anotar aqui. É, porque não dá pra ela me patrocinar, que é só roupa feminina, não vai rolar, né? Por exemplo, que nem a camisetinha... Apesar que eu vejo uns caras aqui que tem loja de roupa aqui, e falo, é, vou te mandar a câmera. Até hoje, viu? Tô esperando. É bom que cobro mesmo. Não, tem que cobrar. Viu aqui e me prometeu coisa, eu cobro sim. Vai cobrar, é, é isso aí. Tô esperando o quadro, tô esperando até hoje. É mesmo. A gente já teve, assim, de patrocínio no episódio, um café maravilhoso do Tangerina Café. Foi servido, feito ali, um café super especial na hora. E semana, uns 2, 3 semanas atrás, a gente teve a Roberta Schwancki, que ela é... É especialista em confeitaria, faz uns doces aqui, bem característicos de Curitiba, uns churros de cone, inclusive também uma convidada pra você trazer aqui, muito bacana. Passa bem, né? Passa bem. Ela traz doces pra gente comer, não pode ver. Não, não, tá convidadíssima, já tô super convidada. Você tá com quantos episódios já no ar? A gente tá com 42, Fabrício? 44? 44. Então, aí eu tava falando pra você, o ano passado, a gente falou, será que vai dar certo? Será que não vai? Vamos gravar. Aí, como eu falei, na área de Curitiba, eu falei, poxa, ter uma constância com convidadas daqui, que estejam lá numa terça-feira, tarde, a gente nem tinha horário ainda, mas que definisse num dia específico, era, assim, era um desafio. Aí, a gente convidei três amigas, liguei, que não são daqui, uma, acho que era daqui, que era amiga do Fabrício e duas minhas, empresárias, e falei, ó, tô começando, você conhece a rede, conhece a jornada múltipla, sabe o meu propósito, topa pegar teu carro, vim pra cá. Não posso te pagar, não temos condições pra isso, o custo é todo seu. Uma das amigas, que é até mais próxima, eu falei, fica na minha casa, a gente faz alguma coisa, faz um churrasco, e a gente gravou, assim. E depois desses três episódios, teve uma repercussão orgânica muito bacana, assim, depoimentos que, poxa, me inspirei com a história dessa tua convidada, e, assim, comentários, assim, muito relevantes. Por exemplo, a história da primeira, ela começou a revender semijóias de porta a porta pra sair da depressão, e depois, quando ela foi ali no podcast, ela foi minha aluna, mentorada, ela já tava franqueando a loja dela, já tinha uma loja e tudo mais. Nossa, que legal. Então, tem toda uma história de superação, e os depoimentos eram assim, poxa, eu tava deitada aqui hoje, é um dia que eu nunca ia levantar da minha cama, tava chateada, e assisti esse podcast teu, e me inspirei na tua convidada. E a gente falou, não, vale a pena, vamos tocar. E aí gravamos até o final do ano, e aí falamos, e agora? Porque no início, não sei você, mas a gente fica assim, será que a galera tá assistindo? Não sei, se eu tô fazendo, eu tô fazendo, aqui tô falando, tô dando tanta importância, será que o pessoal também dá essa importância? Ou eu tô sendo um pouco boba, sei lá, tem tanta gente grande fazendo, você fica com esse pensamento? É, fica, fica. Mas aí o Fabrício falou, agora eu vou te dar mais um desafio, topa aí pro ao vivo? Falei, meu Deus, bloquear minha agenda semanalmente? É, bloquear. Eu falei, deixa eu ver, peraí, o horário de escola do meu filho tem que ser esse horário, eu saí de lá, venho direto pra cá, bora fazer, e esse ano a gente começou. Então nós estamos praticamente há um ano, desde o início desse ano, ao vivo, e tem sido incrível, assim, o que no início eu tinha dificuldade de fazer um contato ou outras, as pessoas não respondiam como convidadas, hoje a gente tem lista de espera e gente querendo participar, né, mulherada principalmente. Aliás, isso aí, isso aí é o negócio que eu falo aqui direto, que eu sou meio vingativo, tem uma galera... Que não te deu bola? Que, assim, tudo bem, não tô falando do Whindersson, eu mandei mensagem pro Whindersson e o Whindersson falo, não, não tô afim, não, não é. É uma galera que não é nada. Sim, não é. Ah, tem mil seguidores no Instagram, não é influência, nada, só chamei, pô, vem participar, vem no comecinho. Sim. Ah, quem sabe mais pra frente. É, nunca mais chamei. Aí, depois de um certo tempo, você ganha uma certa notoriedade e começa... Tá de pé o convite ou tá? A produção vai entrar em contato com você, fica aguardando. Agosto, em agosto de Deus. Em agosto de Deus. Nunca, não vai vim. Não vai vim, eu chamei uma galera. Dani, eu concordo com ti, posso chamar de Dani? Claro, você é Claudinho, eu sou o Dani. O Dani, e aí vem, enfim. Tem que ganhar, vai fazer força dos podcasts aqui em Curitiba. Sim, é isso que é a ideia. E o que você falou faz total sentido, assim, eu falava pro Fabrício, a gente também tem uma pessoa que faz o contato pra nós, mas como é que a gente levanta os nomes? A gente vai pegando, a gente vai olhando, pessoas que a gente vai seguindo, que a gente gosta, uma indica a outra, fala, olha, entra esse perfil aqui, é bem bacana, essa pessoa tá com uma rede legal pra mulheres e tudo mais. A gente levanta nomes, vai lá, manda o convite, beleza. As que são menores, elas dão, que são menores, mas que acreditam que tem uma audiência boa, elas dão menos retorno, davam pelo menos até pouco tempo atrás, do que as grandes. As grandes são bem mais educados. Muitas vezes a gente negocia com assessoria, e a assessoria é incrível, mas tiveram pessoas que fizeram a mesma coisa que você lá no início, e que vieram atrás depois, e aí eu acho assim, não sei você, mas é, apoiar depois que dá certo é pegar carona. É, exatamente, não, exatamente, pessoas que, meu, e cada desculpinha, não foram muitas, mas, é, e aí comecei a, aí como você começa a chamar alguém que tem relevância, não sei o que, um vai puxando meio que o outro. Hoje é a mesma coisa, eu já recebo um monte na DM de pedido, ah, pra participar e tudo mais, depois eu vou até te dar umas dicas, depois de um tempo, se você não chegou nessa, nessa fase que eu tô começando a ficar meio puto com umas coisas. Eu quero que você tenha experiência, que me ajuda. Mas, é, no, eu, depois que você pega essa montanha, não, meu filho, não, você não me deu moral, porque se você fosse gigantão, você não teria nem me respondido. Exato. Viram pessoas que não eram aleatórias, eu conheci, eram clientes da produtora. Hum, entendi. Eu conheci em nível pessoal, assim, do tipo, vem me dar uma força, pô, tô começando, vem me dar uma força, o papo desenvolve. E aí que você falou de pessoas com, mais influentes, com mais seguidores, depois eu nunca mais tive problema. É, que passa um tempo, como você falou, você começa a ganhar uma notoriedade, o pessoal fala, ah, bacana, vou lá. Você tem lá um volume de vídeos, não vai, já vê mais ou menos a tua pegada, já vê que, ah, o cara não vai me bater, não vai me ofender, não vai, é uma linha... Não vai criar uma polêmica comigo ali e tal, né? Exatamente. Não vai usar pra cavar corte. Coisas que eu fazia no começo, que eu, bem no começo, eu ficava muito preocupado, todo podcast, né? Em cavar corte. Sim. Depois eu vi que isso era uma maldição pro podcast dar certo. Deixa o papo fluir e se rolar um corte que viralize, bem, se não, eu valorizo o bate-papo. E não me importa se a pessoa tem 100, 300 mil seguidores, 160, o que importa é se o tema é interessante pro bate-papo fluir. Sim, sim, total, exatamente, é o que a gente pensa. Quer ver um exemplo, que é muito louco, eu tenho uma atriz que faz uns trabalhos aqui comigo, nova, super novinha, deve ter o que, 26 anos, 27, nem é famosa, fez um filme que tá na Netflix, só que ela é muito divertida, ela faz umas imitações de dubagem e ela é muito divertida, eu no pessoal achava ela muito divertida, eu falei, cara, vai lá bater um papo comigo e ela tem uma história legal que ela trabalhou na Disney, e aí eu falei, vem bater um papo comigo, marquei, né? E aí eu falei, vai lá, foi um papo no canal principal, não tem muitas views, só que o corte dela, no momento que ela fala da Disney, bateu 1.6 milhões de visualizações no TikTok, sem cavar, sem nada, no papo, falando ali, a gente conversando, rolou, você entendeu? Sim, sim. Você vê que, sem cavar, rola e ela não é famosa. A galera tá muito querendo mitar, assim, nos cortes, não percebeu isso? Ah, mas aí que tá, aí que tá que eu vou te dar as dicas. Ah. Já fica o recado pra você, se você tá vendo esse aqui, você tá vendo aqui, ó, muita gente vai lá na minha DM e, ah, pô, pô, queria participar, parabéns, ok. Se a tua intenção, aqui no teu Instagram e aqui também, se a tua intenção é vir aqui com o storytelling decorado pra só usar corte, tu vai perder tempo, porque você vai vir aqui e eu vou te aloprar muito, entendeu? Eu vou te convidar, você vai sentar aqui comigo, você vai perder uma hora da tua vida porque você vem aqui, é, bancar o Zé Gracinha só pra cá, porque você só tá, não quer conversar comigo. Não, quer discursar, fazer os cortes dele. Ele quer fazer o discurso, a narrativa da jornada de herói. Sim. Entendeu? Sim. Ele não tá nem aí pro teu papo, não faz uma divulgação, nada. E só quer, depois te liga, saiu o episódio e o meu depois, cadê os cortes? Posso cortar? Posso usar os cortes? É, exatamente. Esse tipo de pessoa eu vou saber na conversa, se eu convidar ou não. E a gente desconstrói, né? Desconstrói. Se eu souber, que eu perceber que veio aqui pra criar corte emotivo, pra viralizar... Vou colocar aquela musiquinha motivacional por trás e jogar nessa... Não, eu acho que isso faz parte. O corte hoje é o grande negócio do podcast. É, é o que viraliza. É o que viraliza. Ok, o corte é o... Hoje, o episódio completo, pouquíssimas pessoas assistem. Hoje, o que funciona... O grande canal é produzir uma hora de bate-papo pra os cortes pegarem audiência. Esse é o negócio do podcast. Nada contra a pessoa vir aqui e querer os cortes. Natural. Mas vir só pra isso e não apoiar, né? Agora, vir só pra isso. Tá cagando pra mim. Tá cagando pro papo. Vem aqui com... Pra eu ficar aqui olhando pra tua cara uma hora, você quer construir uma narrativa? Tá ferrado. Não tem interação, né? Não tem interação. Entendeu? Você já teve alguém assim? Já. Aí eu tô do outro lado, socorro. Não, não. Mas eu acho que é esse negócio. A gente trocar essas experiências, né? Então, assim, eu não... Se vir, vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Não tenho mais dó. Chega. É, eu já peguei algumas coisas, assim, que eu tive que dar uma desvirtuada ali, porque tava muito assim, nesse sentido. Eu percebi que tava bem informada. Você é mais elegante, mulher. Mas eu, se o cara vinha, eu vou aloprar. Vou tirar sarro. Mas mesmo assim, uma pessoa falou pra mim, ah, eu assisti tal episódio e eu vi que você ficou meio sacuda até um tempo, assim. Eu falei, nossa, não percebi que isso tinha passado. Mas acontece, né? A gente teve convidadas maravilhosas. Não tenho nem como falar, assim, o quanto foi especial. Mas, às vezes, lá uma outra, um tempo atrás, ali, soltava isso pra fazer o storytelling. É o que você falou. Não, o ideal é que venha pra bater um papo. Pra conversar, contar tua história natural. Trocar. Perguntar também pra mim. Enrolar uma interação, uma troca. Por isso que eu te falo. Não precisa ser uma pessoa famosa. Tem que ser uma pessoa que tem conteúdo. Isso. Você entendeu? Já teve gente com bastante seguidor aqui, que é... Eu vou te falar, de todos os convidados que vieram aqui, eu não vou falar que todos, mas todos foram muito legais. Tudo ok. Rolaram episódios bacanas. Só que tem gente que não troca tanta conversa. Tá tão acostumado com o padrão da entrevista. Sim. Que ele senta aqui, ele responde muito curto pra você e você fica... Não é uma conversa, é uma entrevista. Sim. E como é que você dá um desespero, assim? Você fala assim, será que eu aguento essa pessoa uma hora puxando? Porque aí é você que tem que ficar, né? Puxando. Exato. Na verdade. É, não. Eu já peguei umas manhas pro negócio... Sim. Pro negócio fluir. Sim. Mas às vezes eu pego umas sinucas de bico, assim. E vai... Você tem que ir trazendo, né? É, como eu disse, né? O coaching nesse sentido, ele ajuda muito porque você acaba... Eu acabo sendo... Fui treinada, né? Treinei muito tempo pra fazer perguntas. Trabalho com isso ainda. Então, meio que a minha cabeça tem um arsenal de perguntas, assim, abertas... É, perguntar merda. Pra jogar pra pessoa, né? Perguntar merda. Eu tenho outras técnicas que eu vou contar no meu workshop. Mentira. Você sabe que eu tô pensando em fazer isso, de verdade? Eu vou até fazer uns stories hoje. Se você quiser, eu não vou fazer propaganda no teu, né? Não, mas pode fazer. E tá aí, a galera tá assistindo. Eu tô pensando, sério, porque tem muita gente que procura, né? E até pra usar aqui o espaço, pra produzir o podcast, porque eu ofereço esse serviço como produtora. Sim. Começou por causa disso. E eu vejo que as pessoas têm impressão, e você sabe como é que é. Que é... Ah, é fácil, só senta lá pra ter papo. Não, não é não, amigo. É embaçado. A galera pensa que é só isso. Aí eu faço. Chega aqui... Eu vejo muitos que chegam aqui, conversar com o amiguinho, com o coleguinha, com quem você já tem convivência, é fácil. É uma coisa. Agora você convida uma pessoa que você abre a porta, nunca viu na vida, você sabe pouco, e tem que enrolar uma hora de... Exatamente, aí você falou uma coisa. Aí tem técnica, aí tem macete, que você só aprende depois de um tempo. Você com 40 episódios, já se pegou a mãe. É, mas no começo eu tinha dificuldade. O Fabrício, eu fazia o episódio, e aí sentava e ele me dava o feedback. Ah, achei que você falou pouco, achei que você falou demais, achei que você foi influenciada por algum fator externo, que você chegou aqui preocupada. Teve uma vez que a gente tava fazendo um episódio e uma amiga tentando me ligar e eu começando a gravar e eu pedi licença um minutinho e saí lá fora e a minha amiga contou que tinha sido agredida pelo namorado. E eu entrei pistola, sentei e tentei esconder pistola ali e no meio da conversa, quando entrou direito das mulheres, não sei o que, eu já... E já voou, né? Já voou. Aí o Fabrício terminou o episódio e falou, o que aconteceu que você tava querendo matar um homem hoje aqui? Aí eu falei, não sei. Então depois eu falei, acho que foi a ligação. Então, mas aos poucos, agora sim, agora a gente senta ali e vai, que naturalidade que você tem aqui. Mas assim, até um tanto ainda eu penava. É muito diferente. Olha, que eu faço live desde abril de 2017. Desde 2015 eu faço vídeo, porque eu já tô nas redes sociais, na internet, por conta da jornada múltipla. Já fiz várias palestras, já gravei vídeo pra cursos online. Mas o podcast é outra coisa. É outra coisa. É diferente. É outra coisa. Que depende muito do teu jogo de cintura aqui pra fazer o negócio acontecer e ser interessante. Você tem que ter traquejo. Então já produziu pessoas aqui que não tinha tanto, que veio fazer experimentação. Eu acho que vale todo mundo ter que testar. Mas pensar num workshop, num treinamento, alguma coisa do tipo. Não curso online, mas aqui. Vivenciar. Pra pessoa entender essas técnicas e sentir, sentar aqui e ver qual é que é. Antes de sair fazendo, querer no canal. Antes de sair, vou fazer 3, 4 episódios piloto. Porque aí você consegue otimizar o negócio e ver se você se encaixa de fato. É, não é porque a onda tá aí que às vezes não é pra você, às vezes. Você acha que é, mas não é. Mas não é, exato. É, você tá com cento e poucos episódios. Isso traz bastante experiência. Pra você ter uma noção, eu tô falando contigo, tô pensando aqui. Como eu estou à vontade, até que eu tô sentado. Quando eu tô do seu lado ali, dependendo do convidado, que eu quero que... A gente sempre tem um objetivo no final do podcast. Se eu trago uma convidada, eu quero, provavelmente se eu fiz o convite, eu quero que ela traga o conteúdo que me inspirou a levar ela. Eu quero que aquilo, né, soa ele naturalmente, saia naturalmente. E quando eu vejo que não tá saindo, eu fico um pouco tensa. Até o jeito de eu sentar, eu percebo isso. As minhas gorduras, que o Fabrício não consegue arrumar nos vídeos. A gente acerta assim, ó, aí já aparece. Nossa, eu então... Aí, né, o jeito que eu vou sentar. Mas hoje eu tô bem mais tranquilo aqui também, mas à vontade. Ah, que bom. Não, eu não me incomodo não, assim. Eu acho que eu tenho... É, ainda fico. Principalmente fica querendo extrair alguma coisa. É que tá, eu fico, eu jogo nessa coisa do natural. Onde tiver que ir, vai. E às vezes, não me prendo muito. Será que eu... Claro, que eu quero que você... Eu quero te vender bem como minha convidada. Sim. Eu quero que vocês... Todo mundo conheça... Que a minha audiência conheça o teu melhor. Sim. Não é isso? É isso. Eu quero que tudo que ela realmente tem de bom ali, que saia. Que saia. E aí, às vezes, eu fico... É que isso é uma coisa minha do meu perfil também. Eu sou assim, todos os meus atendimentos. Que pergunta que eu não fiz que poderia ter chegado naquela reflexão e tal? Isso é uma coisa minha. Ah, não, mas vocês vêm embora e falam, putz, esqueci de falar disso. Isso é normal. Isso, é, exato. Tomara que eu não esqueça. E às vezes eu esqueço. E às vezes eu tô falando e esqueço mesmo. Eu falo pra pessoa, viu? Mas então aquele assunto... Daí eu paro aqui e falo. Vai, vai, porque eu já esqueci. Eu tenho alguns trocos. Esse eu vou contar. Isso eu nunca contei. Muita coisa que tem aqui na mesa, quando eu... Eu gosto de mexer, conversar, mexer na mão. Então eu tenho coisas que eu toda hora fico aqui, ó. Qualquer coisa eu fico pegando, que é um hábito. Nesse momento, se é uma conversa que eu falo, Nossa, surgiu uma pessoa, a pessoa tá falando. E aí eu penso, ah, não posso esquecer essa pergunta, que é muito legal. E aí eu, na coisa, eu cravo o dedo aqui, ó. E pra segurar a pergunta. É como se fosse uma ancoragem. Ah, uma ancoragem, sim. Entendeu? Então eu lembro da pergunta, cravo o dedo e não mexo mais. Até eu fazer a pergunta. Aí eu fico aqui, ó. Cravado. Aí daqui a pouco eu vou lembrar. Aí eu faço a pergunta. Papo, que tá aqui, ó. Eu esqueço. Se você continua mexendo, ela vai se misturar com outras... É como se fosse um... Eu faço aqui. Ou às vezes eu pego a mão aqui e fico segurando um dedo pra não esquecer. Sim, boa ideia. Fico criando ancoragem. Tá vendo? No meu workshop, você vai aprender. Você viu, ó. Fica aí, antecipação. Essas e muitas... Arrasta pra cima. Essas e muitas mesmas, você verá. Em breve. Em breve. Sempre de dentro. Já tem a data? Não, não tem. Tem agora. Vai que cola, né? Vai que vai. Se o pessoal que tá me assistindo aqui no Instagram, perguntar depois, eu já... Quando sair a data, eu já aviso no direct. Fechou, fechou. Vou perguntar se a galera quer, né? Se a galera tá afim mesmo ou se é uma ideia louca da minha cabeça. Mas voltando pra você. Qual que é o teu objetivo a longo prazo com o podcast? Você pergunta pra mim se quiser, eu respondo lá no teu. Mas qual que é o teu objetivo a longo prazo? No início, veio muito com aquela ideia de, ah, é mais um braço, mais um alcance que talvez a plataforma não tenha, as redes sociais que eu já utilizava não tivesse. Mas hoje, a gente, inclusive, tem uma reunião estratégica pra falar sobre nossos objetivos, inclusive a longo prazo. Mas uma das coisas que eu tô vendo, meu objetivo é que ele se torne um negócio rentável. A ideia principal não era, de verdade não era. Eu não tinha essa noção que poderia ser. Eu sempre tive a vontade de contribuir de alguma forma pra um público maior. Seja na TV, seja com palestras, eu já faço palestras. Apesar de que a maioria delas até então era em company, então as empresas me contratavam e eu ia lá fazer a palestra. E agora, esse ano, eu acabei decidindo fazer os eventos abertos e ao vivo como não tinha até então. Então a gente tem programado Telemocoborba, que é essa cidade que eu morava, né? Onde tudo surgiu. São Paulo e aqui em Curitiba, eventos abertos. O que é uma ideia que eu vejo que é um dos objetivos que eu quero expandir a longo prazo com o podcast? Então, fazer dele um negócio rentável. Não posso ser hipócrita e dizer que eu largaria tudo pra ficar só no podcast, com a jornada múltipla em si. Levar ele pro público presencial. A gente vai fazer nesse primeiro evento agora um podcast ao vivo no palco, por exemplo. Eu já fiz também. Você já fez? Não no palco, eu fiz dentro do Centro Europeu. Foi um... Ah, bacana! Fiz sete horas ao vivo. Uau! Dentro com plateia, com festa rolando e era... E vocês gravando ali, transmitindo, não sei daí, né? A gente pensa em fazer isso. A gente vai gravar. Na verdade, o evento é uma imersão. E aí, ali, no momento da imersão, eu vou chamar a convidada que o público tá elegendo, ainda tão escolhendo, né? E vou entrevistar ela ali. Então, eu vejo o podcast hoje como um business pra mim. Até então, a gente tava estruturando muito a casa pra transformar e poder vender como business. Por isso que patrocinadores, estamos aí. Estamos aqui. Que é o meu também. É, exatamente. Eu quero só viver de podcast. Eu quero... O meu objetivo é fazer todo dia ao vivo e que isso aqui me dá... Sim. Quer coisa melhor? Olha, você já bebeu? Eu já tomei vinho, já comi. Eu já saí louco daqui, já. Eu já comi marmita aqui. Certo? Já. Já comi marmita. Eu... Foi uma entrevista que eu fiz com a Maga Lopes e por Ana. A Maga, que legal. Você teve? Tive com a Maga também. A Maga teve lá, né? Teve. E teve no Jericó também. No Jericó. Você também entrevistou ela? Também entrevistei. Muito boa. Não, muito boa. E ela e o... Ai. Nossa, ele vai ficar muito chateado. Ai, caramba. Cara, me deu branco. Também. Deu branco. Deu branco. Anderson Furlan. Vem os dois. Eu já tinha entrevistado individualmente cada um dos dois. Eu falei, volta os dois aqui pra gente fazer um papo alto astral. Só que eu fiz a live, era ao vivo. Meio dia. E a fome batendo. Eu morrendo de fome. E aí o que aconteceu? Ela tinha me dado um whisky de presente. A gente tava começando a beber. A gente tava ficando ruim. Ai, eu falei, tá com fome. Então, eu pensei, vamos pedir um salgado. Vamos pegar ali no café. Ai a Maga falou... Precisa de mais, né? Vamos comer uma comidinha, né? Eu falei, não, metemos um marmitão e comemos na marmitex aqui, assim, ó. Sim. É muito bom. Você sabe que eu fui num podcast e eles... Tem um patrocinador lá que entrega um lanche. Lanche do... Uia. Tem um nome específico. Mas é alguma coisa gaúcho. Não me lembro agora. X gaúcho. Eu já vi esse podcast. É, então. E é uma... Vou te falar. Prato. Prato normal. Era do tamanho do prato. Sei. O X gaúcho é desse tamanho, né? É. E aí o menino... É o podcast daí, acho. E daí. É, daí. Exato. E aí o que aconteceu? Eles falaram pra minha secretária que perguntaram se eu tinha restrição alimentar e tudo mais. E que teria um lanche. E ela me mandou um áudio saindo pegando a criança na escola, não sei o que, não sei o que. Ah, tinha o meu podcast no mesmo dia. Não ouvi. Cheguei em casa e comi pra caramba. Falei, ah, vou ficar com fome e comi. Quando eu cheguei lá... Você comeu já, que que eu não vou te dar lanche, não. Não, comi. O cara é muito maior do cara. Chegar lá não vai me dar nem água. Não, mas hoje eu comi. E aí eles serviram ali, eu falei, cara, eu não vou aguentar. E assim, lanchão também. E daí assim, quando eu achava que a câmera... Porque assim, a gente já tem uma sintonia. Eu sei quando a câmera tá no convidado, eu não enxergo lá a mesa de corte dele. Mas eu sei. Agora dele eu não sabia. Eu falei, agora se eu dou uma garfada aqui, ele me faz uma pergunta, vem pra mim, eu derrubo milho e não sei o que. Eu falei, putz, fiquei segurando. Levei pra casa, comi em casa. Mas eu já fiz podcast com uma sommelier. Inclusive, se você quiser convidar, ela é bem bacana também. De vinho? É. De vinho não vou beber. E ela levou o vinho. E 10 horas da manhã, Daniel. Nossa, isso que é delícia. Isso que é vida. É isso que eu quero pra mim. É alcoolizado 10 horas da manhã, tranquilo. Trabalhando, mano. Trabalhando. Isso é vida. Por isso que a gente quer fazer do podcast um negócio pra ganhar dinheiro. Exatamente. Quer coisa melhor que bater papo o dia inteiro aqui e beber e comer e ganhar doce? Ganhar doce, ganhar doce, ganhar não sei o que. Nossa, maravilhoso. Agora brincando. Eu tava brincando igual da comida. Se você estiver com fome, a Giovana pega um pão de queijo. Não, fica tranquila. Tô bem... Eu faço piada, mas eu sou ruim desse jeito. Não pensa, cara, que cara... Tem os seguidores ali falando, que cara ruim, né? Porra, mano. Não, gente, eu dou. Se ela estiver com fome, quiser um cafezinho, a gente providencia. Vocês viram. Não, mas é tranquilo. Inclusive, eu tenho reunião depois com o Fabrício, a gente já vai tomar um café. Já tá combinado. Ele que pague, né? Paga, né, Fabrício? Pelo amor de Deus, né? Sempre. Você que convidou pra fazer sociedade, agora aguenta. Agora aguenta, né? Agora aguenta. Eu já tô aqui no lado da frente das câmeras, porque ele não aparece. Ele já deixou... A gente tem papéis bem definidos. Vira a câmera, falei, Lili. É, é o medo. Aí um dia eu falei pra ele, lá no podcast daí. Vamos comigo, poxa. Vou falar do podcast, ser meu sócio. Esse papel é teu. Não vou, não. Falei, tá? Nossa. Muito obrigada. Ele é muito mais seco que... É, é mais seco. Eu falei, tá bom. Tipo, Trump, né? É tipo isso. Os cobertos justos. É, tá demitida, né? Não, às vezes ele dá uns... Quando eu gravo rápido, a gente vai fazer uma gravação paralela. Ele fala, foi rápido, beleza. Poxa, show. É, por isso que eu tô com você, né? Senão eu já tinha te dado um pé na bunda. Nossa. Nossa, ele é mais mal humorado. Conheci alguém que é um diretor mais mal humorado que eu. Sério? Eu falei, olha, que orgulho. Eu gravei rapidinho, nem precisei regravar. A gente já, né, pegou um estilo, assim, dele. É, por isso que eu tô com você mesmo aqui. Senão eu já tinha te dado um pé na bunda. Um elogio, né? Não sei se é um elogio ou... Gente estranho de agradar. Um elogio. Meio... É, enfim. Mas, então, o meu objetivo é fazer dele um negócio, hoje, rentável, que eu possa me dedicar 100% a ele. Eu amo muito o que eu faço. Ah, você quer se dedicar 100%? Eu quero me dedicar 100%. Eu quero fazer dele um negócio com até várias vertentes, assim, né? Eu acho que dá pra... A gente tem a possibilidade de... Na verdade, ele é um braço da jornada múltipla. Com a jornada múltipla, eu já tenho curso online. Eu já tenho as palestras. Então, englobar nisso tudo. O que não faz parte, que é uma coisa que eu deixaria. De estar diretamente ligado. Eu tenho uma empresa de consultoria em company na área de liderança e gestão de pessoas. Hoje, eu atuo muito presente nisso. Eu mesma faço os atendimentos, os coachings, as mentorias. São um trampo, hein? Pra gestores, emitir relatórios. Não tanto, porque depois da pandemia eu passei a fazer 100% online. Online, agora meio que tá... Tá híbrido. Híbrido, exato. Então, a ideia é o quê? Crescer essa minha empresa. Colocar... Porque já tá acontecendo. Colocar pessoas na minha equipe pra fazer esses atendimentos. Porque eu fico só na gestão. E me dedicar diretamente, assim, envolvida no podcast e na jornada múltipla. A jornada múltipla também, o curso é online. Tá gravado, ok. Tá lá disponível. É só fazer lançamento e vender. Então, esse é o objetivo. Monetizar via... Ads, né? Que a gente fala. Adsense. Já tá monetizado o teu canal? Ainda não, né, Fabrício? Não. Vimos para os seus seguidores seguiam. É, a gente precisa de uma quantidade. Gente, sente. Ó, a gente sempre precisa de mil inscritos e 4 mil horas de exibição. Então, pega todos os seus usuários da Google aí e larga o play. E bota lá, se inscreve pra gente poder começar a monetizar esse canal. Não, você já viu as métricas aqui no meu? E é quase que todos os podcasts. 80% da galera que assiste não se inscreve. Não se inscreve, a gente já viu isso também. Põe só um botãozinho, não paga nada. Tanto que as horas de visualização, nossa, é grande. Mas não tem a quantidade de inscritos. Porque a galera, ela vai lá, ela entra no link, ela assiste, gosta, comenta e tal. Mas não se inscreve. É, pô, se inscreve. Ajuda a gente. Não custa nada. Dá uma ajuda e tanto. É uma delicinha. Quando você começa a ver uns pilhinhos em dólar lá no AdSense, você fala, ah, já dá pra comprar uma pizza. Já dá. É, já dá pra comprar. Eu tava vivendo isso aí com o Instagram, né? O Instagram começou a vender os selos ali. Só que daí eu acabei, com o próprio projeto do podcast, eu acabei reduzindo a quantidade de lives que eu tava fazendo. Mas a gente tava começando a ganhar dinheiro no Instagram ali. Sério? Na live. Na live. É, quando tinha um convidado assim, relevante, que a gente conseguia fazer uma live bem sensacional. É porque você faz ao vivo. Você sempre faz ao vivo. Ao vivo. Você faz YouTube, Face e Instagram ou não? Não, hoje só YouTube. Só YouTube. A gente vai lá, divulga um story, coloca o link. Mas você fazia no Instagram também? Lá no início, que a gente conseguia preparar antecipadamente ali a câmera, porque já tem as câmeras do Fabrício, devia as coisas do convidado. E o convidado ficar um pouco desconfortável de ter duas câmeras e tal. Aí teve um tempo também que eu fiquei receosa de não conseguir responder as pessoas. Não sei se tem alguém comentando. Fabrício, você pode olhar. Eu acabei deixando de fazer. Tá bom, fala. E se a gente tá bombando esse Instagram? Dá uma olhada aí, porque esse é horário, enfim. Vê se tem algum comentário aí. Alguém já me xingou? Não, fala na câmera de perna só. Ah, isso aí, gente. Continue. Tem, teve um... Comenta aí, manda um oi aí. Manda um coraçãozinho. É. A gente vai ficar feliz. Isso ajuda, motiva. Ajuda. E aí o Instagram reconhece que essa live é relevante. Enfim, mas aí a gente faz então só no YouTube. Aí eu acabei deixando de fazer ali junto, né? A live e até pensamos principalmente em estimular a pessoa a ir lá no canal. Apesar de que eu acho que não influencia muito, não. A galera que vai assistir depois vai de qualquer forma. Às vezes vai dar uma passada por aqui, vai ver um pedaço, vai sair, vai assistir depois. Enfim. Mas é uma coisa que a gente também quer incluir pra poder expandir mais rápido. Colocar em todas as redes e tal. Sim, sim. Consumo também é assim. A gente vai pegando essas sacadas aos poucos, né? E se inspirando também. E se inspirar em podcast como o seu aqui, podcasts maiores. Não adianta também só mirar lá no alto. Maior que eu, como assim? Pode ser esses grandes. E a galera tá ganhando uma grana. Porque assim, o podcast, por que eu acho que ele é um negócio assentável? Porque ele vai tanto pro canal, quanto pra, por exemplo, a minha rede social, quanto influenciadora. Não trabalho como influenciadora hoje. Às vezes eu faço um trabalho ou outro por conta do público que eu tenho. Mas é um negócio que a gente tem pensado em trabalhar isso. Em trazer... Não, e longo prazo, né? Uma coisa que eu entendi... Longo prazo. Eu, quando eu comecei o podcast, quando eu levei a série, o meu também foi meio sem querer. E eu não vou contar essa história de novo. Eu conto no teu. Aqui eu não... Eu conto no teu. É, eu vou querer se também tá bom. Mas... É... E quando eu falei que comecei a levar a sério, eu achei... Eu falava muito pra Lola ali. Ou pra outra equipe que eu trabalhei. Falei, nossa, daqui uns seis meses tá faturando. Tem patrocinador. Vai tá lindo, maravilhoso. Não é assim, né? Não é assim, não. Eu sei que rola aos pouquinhos. A gente faz uma ação... Uma ação publicitária aqui. Uma ação lá que ajuda muito. É muito legal esses tipos de apoio. Que a gente vai tendo. Vai dando esse gászinho. Vai equalizando a conta. Mas assim, pra ficar a viver. Tranquilo que eu tenho um objetivo muito parecido com o teu. Ainda é um tempo. É longo prazo. É, eu peço dois anos. É isso aí. Por que que acontece, né? Quando a gente vê lá podcasts feitos por pessoas que já são famosas. Já estão monetizando em outros canais. Já até monetizavam no YouTube. É muito mais fácil. Eles vão migrar. Talvez muda um pouquinho o estilo do público. Porque é um formato diferente. Mas é muito mais fácil. As marcas já conhecem. Provavelmente a pessoa já fez trabalho de influencer. Agora a gente que começa do zero... Tem que construir tudo. Tem que construir. E tem que ter persistência. Tem muita gente que eu vi começar com podcast. Divulgava lá. Daqui a pouco acabou. Sumiu. Não é fácil. Você sabe que... A gente até aproveita pra trazer aqui. Mas a gente fez agenda no feriado. E aí... Conta essa aqui pro pessoal que tá assistindo. E eu sou muito organizada com agenda. E assim... Me dou muito bem com a Jaque. Que é a minha secretária remota. Porque funcionou. Porque onde é que eu não posso furar? Com compromissos. Com pessoas. Enfim. Com clientes. Então ali eu preciso investir numa pessoa que seja realmente boa. E a Jaque é. E aconteceu que por algum erro... Depois ela me falou. Eu mandei. Escrevi a data certinho. Depois eu fiz um áudio. Repetindo a informação. E falei mês sete. É julho. Eu falei julho. Enfim. Mas aí a agenda foi pra julho. Era pra eu ter vindo aqui dia 12. Que dia que foi feriado? Ai, sei lá. Não me lembro. Acho que semana passada. Eu não me lembro. Eu sou bem ruim com data. Nossa, que a gente tá o quê? Foi em maio? É, sei lá. Foi num feriado. Era uma quinta-feira. E não faz muito tempo. Faz duas semanas. É, eu pra essas coisas eu sou péssima. Mas era Corpus Christi. Isso. Que eu achei ótimo que deu errado. Que deu errado. Eu falei pra vocês. Ficou toda tranca. Fiquei. Falei, nossa. Porque eu não sabia também que era feriado. Eu nunca sei que é feriado. Eu não sei o dia de hoje. Eu só sei o que tem aqui. Eu não sei. Eu sou disléxico. Eu também sou. Então eu não sei o dia da semana. Eu sei que é quinta que eu gravo de quinta. Mas eu nunca sei o dia da semana. Mas eu nunca sei o dia da semana. Mês. Às vezes eu troco até o ano. Vou com... Não vou desmarcar com ninguém. Mas eu vou gravar só esses dois. E vou aproveitar o feriado pra fazer umas coisinhas em casa e tudo mais. E aí quando você desmarcou eu falei, nossa... Não, e eu pensei... E tava calor. Eu tinha acabado de abrir uma cerveja. Eu tinha abrido uma cerveja tipo dez da manhã. Porque eu já fiquei puto que era feriado. Eu falei, não, eu vou ter que tomar... Abri uma cerveja. Eu falei, ainda tava com ela. Eu falei, vou tomar uma. Porque eu sei que é tranquilo. Almoço, ok. Não vou... Não vai interferir. Não vai interferir. Aí mandei mensagem pra você. Ah, deu a confusão. Abri outra. Falei, agora tem mais tempo. Que delícia. Vai, logo, seja feliz. Não apareça, bom. Igual você. Eu também não sabia que era feriado e tal. Eu tava pra ver meus pais. Já fazia um tempo que eu não ia. Aí quando eu olhei que veio um bilhete das crianças que ia ter recesso. A feriada era na quinta. Feriado ali. Falei pra minha secretária. Falei, cara, é feriado. Semana que vem. Bloqueia a minha agenda aí. Tudo que tiver de compromisso já pula. Vou viajar. Já bloqueio que eu vou viajar. Ela falou, show. Você disse que já organizou lá. Na quarta-feira você se organiza aqui. Beleza. Aí eu estava passando por Ponta Grossa, que é no caminho. E fui avisar a minha irmã que eu pararia de buscar ela lá. Pra ir todo mundo... Pra ir a gente ir direto pra Telemaco. Quando eu abri o WhatsApp, chegando pra próxima da casa dela pra avisar. Veio a tua mensagem ali. Tudo certo às 14? Meu Deus, me deu um gelo na espinha. Me deu um negócio. Nossa, eu mandando com uma mensagem do tipo. Ah, esqueci que era feriado. Juro que eu fiquei torcendo. Pra pessoa desmarcar. Nossa, eu já fiz isso também com outros compromissos. Tomar que a pessoa não... Quem não fez, né? Eu não queria, mas é bom. Não, eu te mandei uma mensagem olhando pra cerveja assim, ó. Sol. Tava calor. Calor. Eu olhando pra cerveja assim, eu falei, nossa, eu quero muito tomar mais uma. Por culpa da Cláudia, eu não vou. Falei, puta, eu vou ter que gravar, não vou sacanear. Sim. Mandei, tá tudo certo. Do tipo, tomara que ela tenha esquecido. Deus queira que ela tenha esquecido. Aí você, tô viajando. Não, e aí eu parei. Vai ser feliz. Mandei o áudio, vai, curte a viagem. Ele me respondeu assim. Porque daí na hora, o Jaque me ajuda a socorrer. Ela não trabalha no feriado também. Aí, eu falei, olha, mil desculpas. Não vou conseguir chegar aí, nem que eu quisesse voltar. Agora não dá. Aí, mandei pra ela e tal. Quando você respondeu, falou, Cláudia, fica tranquilo. Foi benção você desmarcar hoje. Que eu também não vi que era feriado e show. Vai ser feliz, vai viajar. Não briga lá com a Jaque. Amor, você lembra que delícia que eu tomei aquela cerveja? Quanto gosto até, né? Ela tava louca pelo nosso papo. Mas aquele solzinho. Mas sim, é que assim, chega uma hora que a gente cansa. A gente precisa desconectar. Nossa, que feriado no momento que eu tava muito precisando. Eu não falei, caramba. Porque parece, a gente brinca, né? Ah, que a vida é melhor do que sentar aqui e bater papo. É muito bom, é muito gostoso. Mas a gente também leva como um trabalho, apesar de tão bom que seja. Então, eu tenho muito isso. Quando eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu tô fazendo, por mais descontraído, melhor que seja, eu ainda fico um pouco tensa em cumprir com aquele objetivo. Agora, quando eu não tenho, tranquilo. Então, meio que tá dentro da rotina ali. E aí, tem dias que você precisa, você fala, cara, eu amo o meu trabalho, mas eu quero... Eu quero relaxar, quero ficar inútil hoje. Eu quero... Quero ficar na cama, não quero fazer nada. Quero assistir o Netflix, tomar uma cerveja, comer uma coisinha ali. Ficar largado. E nesse dia, eu tava nesse pique. Eu vim aqui, gravei rapidinho. Tanto que eu vim aqui, gravei com o menino, que vai sair semana que vem também. Eu gravei com ele, mas eu saí daqui e fui pro bar. Eu saí daqui e fui pro bar. Eu fui pro bar. Você grava à noite também? Não. Não. Normalmente, eu gravo três episódios na semana, na quinta-feira. Normalmente, isso é o padrão. Ah, toda quinta, você já grava as três. Três. Mas, às vezes, eu gravo cinco. Mas você solta quantos por semana? Três. É que eu faço pra fazer uma gaveta. Ah, tá. Pra fazer uma gaveta. Dependendo de como... Ah, eu sei que eu vou estar mais enrolado com as produções da produtora, eu já garanto. Entendi. Entendeu? Se eu precisar ter uma quinta-feira aqui no estúdio livre, eu tô garantindo. Um feriado que você saiba que é feriado. Um feriado que eu descubra que é feriado, eu não quero gravar, eu tenho isso. Porque eu teria feito isso, inclusive. Sim, teria feito. Eu teria feito. Esse é um desafio pra nós também, né? Não falhar. Quando eu me comprometi, foi isso. E dezembro também, né? Chega dezembrão, tem que fazer gaveta. Exato. A gente tem dificuldade até com convidados também, em dezembro. Porque a galera viaja. E a gente também quer viajar. E o Fabrício, até ele falou pra mim, ó, a gente vai gravar. Porque a gente tava gravando ainda. Vamos gravar melhores momentos. Mas vamos gravar no dia tal. E eu até queria ficar lá no interior. Olha como ele é ruim, Daniel. Ele fez eu voltar no dia 26. Eu podia ter ficado. Não, isso é leve. Não é machucado. Passei o Natal. Mostrei lá. No outro dia eu tava aqui pra gravar os melhores momentos. Ele falou, eu vou gravar com você. Mas não pode dia 31. Poxa, eu fico... Não, porque eu quero terminar a tua gravação e nem lembre de mim. Vou aparecer aqui só no dia tal. Você lembra que você falou isso pra mim? Pra mim das minhas férias? É. É que eu tenho programadas férias. Eu falo assim, ó, tal data, tal data, eu sumo... Não me procure, meu ato, a foto do ato some. Boa ideia. É. Bloqueia geral. Você abre os seus 400 contatos. Bloca, 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 bloca. Nossa, é. Vai ficando... Sua fotinho vai sumindo pra galera ali. Você fala, só vai desbloquear dia 7. O que aconteceu, né? É exatamente isso. Porque de fato é isso. Então a gente leva, né? Eu quero realmente ter como negócio. É gostoso, mas tem aquela responsabilidade, né? E depois que você começa a ter patrocínio, por exemplo, você quer entregar um resultado lá pro teu patrocinador. E uma coisa... É aí que eu queria falar com você sobre patrocínio. O que eu percebi? Como eu sou os primórdios podcast aqui em Curitiba... É, você... Você não foi o primeiro, né? Você sabe se você foi o primeiro? Eu fui o primeiro. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Porque quando a gente começou a pesquisar, quase não tinha um podcast, mas o teu já tava lá. Já tava. Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro. Eu, 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 eu... Eu sem querer andei na frente. Mas tudo sem querer. Põe de conta. Vou deixar quem quer saber, ó. Ó, fica... Assiste quando eu for lá. Inclusive, não é terça já? É. Não? Na outra, será? Eu também não sei. Você sabe, Fabrício? É que eu sei. Eu sei que a Jaque vai me avisar. Então eu também... A Jaque deve estar assistindo. Ah, não. É dia 12. Lembrei. 12? Dia 12. Ah, tá. É dia 12. Então daqui duas semanas. Ah, eu acho que na semana que vem eu tenho uma outra podcaster lá do... Ela sempre tá no Econ, mas ela tem... Alisha, Alisha? Ah, Alisha. Mas ela não tem podcast. Ela não tem podcast? Boa, até que eu sei não. Bem minha amiga. Mas eu já vi ela fazendo algum material lá. Ela foi uma das primeiras convidadas minha aqui que deu uma bombada. Oxe, que legal. Eu conheci ela. Ela e o Japa, o marido dela, a gente é amigo já. Eu tenho amizade. Ela veio dar duas vezes aqui. Que legal. É uma coisa que eu ia perguntar pra ela no podcast. Se ela tem, porque eu sempre tô vendo ela com cortes de podcast. Mas deve ser de convidada, então. Não, a gente conhecia... Eu conheci ela porque ela queria ter um podcast. E ela veio aqui pra conhecer o estúdio e tudo mais. E aí ela tava meio em dúvida. Não questão financeira, né? Sim, mas sim. Mas aquela do tipo... Porque ela tinha muita... E aí eu falei, tá, mas participa do meu aqui. E boa, assim. Aí ela foi em todos, né? Ah, que legal. É isso. E quando ela fez comigo, ela tinha acabado de fazer um reality. Fala do reality, que é muito legal. Ela fez um programa que chama Se Sobreviver Casa, que é pelado numa ilha. Passou 40 dias, ela e o Japa pelado numa ilha. Foram os dois? Olha que legal. Ótimo conteúdo pra ela contar. Eu vi que até ela postou essa semana, ela falou, aonde eu vou é polêmica. Ela colocou assim. Que acho que ela tem um público bem engajado. E ela é muito querida, o Japa também. Que legal. A gente teve uma convidada, que foi a doutora Márcia. Ela foi. A doutora Márcia eu já conhecia dos treinos e tal. Que foi com a Alisha no Econ, né? No mesmo dia. Ah, no mesmo dia. Daí eu entendi isso. Ela falou, ela me indicou. Ela falou, eu vou num podcast à noite também. Ou era live, eu entendi que era podcast. E é com a galera do Econ. Mas não é a Alisha, ela falou. Então eu entendi que a Alisha fazia algumas participações e tudo mais. Acho que a Alisha já foi lá duas vezes também. Pode ser. É que eu conheço também o Maurício também. Eu vou direto a uma cerveja. O Maurício virou meu amigo. Ah, entendi. Entendeu? Você já foi lá no Econ? Não, nunca fui no Econ. Tem que ir lá também. Então assim, o Maurício já assinei. Aí que tá, era onde eu ia chegar. O que eu percebi? Falando de patrocínio. E aí nem ganhar força. Você me perguntou aqui, ah, você me indica convidado, a gente tem que trocar. Por quê? Eu comecei a perceber que muitas pessoas que eu convido aqui, que nunca foram em podcast, daqui a pouco ela aparece em outros. Ah, o nosso também. Como se a gente fosse validar. Validei, o convidado deu boa, começa a circular. E isso não é ruim. Isso é bom demais. Por quê? Se o convidado, um convidado bacana, um bom, rodar vários podcasts na cidade, é mais corte, é o movimento, é a cena do podcast aqui em Curitiba se fortalece. E outra coisa, eu nunca, desde o começo eu não entendia outros, não, eu entendi isso muito rápido. Que outros podcasts não eram meus concorrentes. Porque só eu não faço força aqui. Agora, eu, você, o Econ, o Jericó, você entendeu? O Daí, todos esses, o TN, então assim, todos esses vão criando uma cena aqui em Curitiba. E que algumas marcas já me procuraram. O que eu percebi sem querer é que as marcas não querem estar em um podcast. Ah, elas querem estar em todos os lugares. Em todos os podcasts, como o iFood fez. O iFood fez isso, verdade. Pegou os grandes, eles estavam em todos. Estavam em todos, como o Habibs também fez um tempo. Se você parar pra pensar, a galera fazia, hoje, se pensar o próprio podcast, substitui, não é que exclui, mas tem público que sim, que migrou. Se parar pra pensar, quando a pessoa fazia uma campanha publicitária no outdoor, num front light, sei lá, ela não fazia nenhum. Ela fazia em várias regiões. Querendo ou não, a gente é um canal de uma forma diferente agora no digital, que se, vai ter o meu público, vai ter o teu público, mas e se eu tiver no público? Se eu pegar todos os públicos? Exatamente. Por que não? Não, e você, porque aqui, o patrocinador tem que entender que a gente, mesmo que a gente tenha um milhão de inscritos e muitos views, a propaganda no podcast é institucional, é reforço de marca. Ela não é CTA. Não é CTA. Tudo bem, você tem o CTA, cupom de desconto, ok, mas você não vai ter, você vai ter a expansão de marca, é isso que os patrocinadores... A gente é o outdoor, é o branding, né? O brasileiro tem um pouco de dificuldade, as marcas brasileiras tem um pouco de dificuldade de entender o que é a publicidade institucional, reforço de marca, e as de compra, de consumo, né? De ação, de CTA. E aqui é institucional, pra reforçar a marca. Vai rolar o CTA também? Vai. Mas não dá pra fazer esse comparativo. Não é esse. É o outdoor, é o você colocar lá e todo mundo vê tua marca, lembrando. Só que aqui, todos os podcasts aqui de Curitiba, em termos de canal, corte no TikTok, é onde eu tenho uma... muito mais audiência, é no TikTok. No TikTok. Entendeu? Mas você tá aí, se é multiplataforma, o podcast hoje é multiplataformas e o jogo é o corte. Então, a marca, estando em todas, ela junta. Você tem lá 1.500 inscritos, eu tenho 2.000 inscritos, eu tenho uma audiência X, você junta tudo. Então, de vez ele fala, vou pegar um grandão, que o Flow, se é uma empresa local, pro Flow, o que eu quero investir lá no Flow, não vai servir pra ele. Não faz sentido, é, não vai servir. As empresas têm que entender que a gente é que nem uma retransmissora da Globo, uma RPC. O Flow é a Globo, a gente é a RPC. É, a gente é a RPC. São as regionais. Exato. A gente falar com o público daqui, a gente fala com personalidades aqui, que até os... Você se... Cara, vou te falar. Vou mudar de assunto agora, é que eu lembrei do negócio. Não, não vou mudar de assunto, é emendado. Ah, não vai mudar, entendi, segura o negócio. Eu quero te perguntar, não, agora... Eu, 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 há quanto tempo, há um mês atrás, no máximo, eu caiu minha ficha de que a gente tem uma responsabilidade com o nosso trabalho. Não é só aqui ser engraçadão, porque a gente tá dando oportunidade pra muito curitibano que não teria, que são fodas, que não teriam essa oportunidade, não ser uma pautinha na RPC lá de cinco minutos, gravado na rua. Então, muitos profissionais, ou pessoas, ou influenciadores, ou comediantes, ou o que for, que passaram no nosso projeto, que teve... Que ficaram conhecidos, que se estouraram, viralizaram o código, que tiveram... Não precisaram ir pra São Paulo e pro Rio pra acontecer. Essa é a minha... A minha briga já era essa, só que assim, a responsabilidade de informação, de trazer essas pessoas aqui é muito grande. E se a pessoa souber aproveitar bem isso, é o que você falou. Uma coisa que eu acho que conta também, que tem a ver com o que você tá falando, você bombou, aí vamos lá, eu bombei, o terceiro bombou. Alguém que não conhecia vai começar a falar, nossa, esse negócio de podcast... Podcast foi bom? Podcast tá crescendo, né? Aí ele vê vários, mas ele vai lá e se identifica com o seu. Então ele começa a consumir mais o teu conteúdo, mas o movimento de podcast está acontecendo... É o movimento. É bacana. Já teve casos assim... Obviamente, teve assim, a gente viu quando a... Eu vi que a Maga tinha vindo aqui. A Alisha, eu não sabia. É Alisha? A Alisha. A Alisha, eu não sabia. A doutora Márcia, eu vi que... Ela veio aqui, doutora Márcia? Márcia Simões? Acho que não. Não me lembro também. A Thaís Targa veio aqui. A Thaís faz vídeos com você também, inclusive. Ela produz o podcast dela aqui. O podcast dela aqui, né? A Gi Suardi, Gisele Suardi, que é apresentadora da Rede Massa, foi da Band. Ah, não, ela gravou com a Thaís, não comigo. Ah, não foi contigo? É, tem um pouco dessa confusão. Às vezes pega o corte da Thaís, acha que é o meu e vice-versa. É. Uma boa convidada, excelente. Nossa, querida... Ela já veio aqui, não gravou comigo. Não gravou contigo, achei que ela tinha gravado contigo. E várias pessoas... A gente falou que só de apresentadora de TV, a gente tá especialista, porque aí você convida uma... A Valkyria. A Valkyria Melnick, que era da RIC TV. Então a gente teve algumas convidados e que depois falaram pra mim, ó, você conhece o podcast X? Por quê? Não, é porque depois que eu estive aí, me convidaram pra participar lá. Vocês sabem me dizer... Claro, a pessoa quer dar uma validada, porque tem muita gente aventureira que vai agir, talvez pegar um corte polêmico. Porque assim, a gente tem a responsabilidade do que a gente põe sobre a pessoa também, publicamente, né? E... Mas assim, eu acredito muito nisso, acredito que fortalece pra caramba. E de fato, quando a gente começou, tá? Vamos pensar em podcast, o que a gente quer? A gente quer crescer em Curitiba, a gente quer se fortalecer. Mais um objetivo, ser referência, isso até a curto prazo, e as coisas já estão acontecendo em podcasts voltado pro público feminino aqui, em Curitiba e região. A gente tem conseguido isso. O nosso foi o primeiro voltado pra mulheres. Isso eu tenho certeza absoluta. Você tem essa chancela... Exato. Que ninguém vai te tirar mais. Não te... Ah, só essa pessoa era muito desconhecida. Com 44, né? 44 episódios. Ninguém tira mais. Não tira. Ninguém que vem não tira. Até porque a mulherada que você levou lá é gigante. E a galera faz assim, sabe que quando a gente manda lá o convite, né? A gente tem uma planilha, já que ela faz o contato, a pessoa responde assim, poxa, que bacana, eu já vi uma pessoa que foi aí, ou ela entra no nosso Instagram e ela vê, ah, acabei de ver pessoa XY, que bacana e tal, vou. E aí, isso vai fortalecendo. Então, eu sou muito grata às convidadas que participaram, que fizeram do nosso podcast importante também. Sim. Não que não seja tão importante assim, toda a minha técnica. Sim, a gente tem valor também, né? Oh, pelo amor de Deus. Mas é muito bom que os convidados rodem, tipo, peguem toda semana e rodem os podcasts. Exato. Porque isso dá alcance para todos os podcasts e as marcas falam, nossa, primeiro, para o convidado que não tinha esse lugar para se divulgar, é muito legal que ele tem em uma porrada só. E aí o próprio curitibano fala, nossa, olha que legal, ele mora na minha cidade, eu nem sabia. Não sabia. É isso. Sabe? Olha que incrível essa pessoa. Pô, ela dá palestra, ela dá treinamento, ela, a própria Bruna, né? Então, assim, você tem, você descobre. Exatamente. Até ela vir aqui, eu não sabia da desistência. Exato. Outras pessoas sabem, mas eu não sabia. Você não sabia, exato. Eu fico sabendo e as pessoas que assistiram o episódio, que assistiram os cortes, ficam sabendo. Sim. E vê a trajetória, que ela tem valor de... Exatamente. Tem verdade por trás. Vai no teu, repete, o mesmo que repete o mesmo a conversa, mas isso ganha força, tanto para o convidado, quanto para nós. E aí, patrocinadores, se liguem. Se liguem. Estamos aqui. Estamos aqui. Nós somos a RPC aqui de Curitiba, no formato podcast. Quantos tempos temos, Wola? Deixa eu ver aqui. 53. 53. Eu vou fazer um ping-pong rápido. Beleza. Vou fazer uma... Geralmente eu começava aí, agora eu estou fazendo no... No final? É. Então, vamos lá. Qual a tua formação, até chegar no jornal, dá múltipla à plataforma? Ok. Tá? Eu sou formada em administração de empresas. Na época eu queria fazer comunicação, jornalismo, meu pai é jornalista, então eu sempre gostei muito dessa área. Mas formei administração de empresas, trabalhei sete anos no banco, e depois saí para fazer gestão de uma rede de franquia de uma empresa do meu ex-marido. Uma rede familiar. Certo. E ali a quantidade era 99% mulheres, porque era uma rede de franquias de cosméticos, né? Ah, é. E eu vim, eu vim com uma energia, quem trabalha no banco sabe, do chicote, do fazer acontecer, do resultado, do entregar. E muito preconceito, muito preconceito mesmo. Assim, tanto quanto profissional, quanto depois que eu já tinha atingido um patamar, as mulheres que eu atendia, eu vendia investimento, eu sentia que elas não tinham força na hora de negociar investimento, passavam para o pai, para o irmão, para o tio, para o marido, menos elas não protagonizavam isso, né? E aí eu via e falava, cara, por que não? Por que a mulher não pode ser protagonista do investimento dela? Por que ela não pode começar a falar sobre investir em ações? Cheguei a fazer a certificação para trabalhar na Bolsa de Valores e tal. Mas ali já não tinha mais propósito, porque a ideia era o quê? Era atingir um patamar que me disseram que uma mulher não atingiria ali dentro do banco. Hoje estou resumindo a história, era isso. Quando eu entrei, eu já tinha filho, eu fui mãe jovem, tinha 20 anos. Eu também. Você também foi pai jovem? Eu também. Então, e aí me falaram, né, não quiseram me dar uma oportunidade, porque eu era mãe e tudo mais, que eu não ia chegar lá. E eu cheguei lá, onde eles disseram que eu não podia. Quando eu cheguei, eu falei, pronto, esse objetivo está atingido. Entretanto, eu sempre quis empreender. Eu sempre vi meu pai empreendendo, minha mãe nunca tinha trabalhado fora, meu pai não era aquele seriótipo de homem que sai às sete, chega no final da tarde. Então, eu via eles, inclusive, trabalhando com... Ele tinha uma revista, eles, às vezes, pernoitavam, né, para fazer o lançamento. Você que é da área de comunicação, tinha esse negócio do jornal, que tinha que entregar, tinha que sair fresquinho lá no sábado de manhã, alguma coisa assim. Então, ficava até a noite, até quatro, cinco da manhã, tudo era notícia, né? Estava aberto para... Estava aberto, o pessoal trazendo. Para a impressão. Mas, ao longo das semanas, eu via muito ele, muito livre, né? Eu sempre quis isso. Aí, depois que eu assumi a equipe de mulheres, eu vi o quanto as mulheres tinham dificuldade, e dificuldades que eu já havia conseguido superar, com muita persistência. Mas que muitas mulheres desistiam no meio do caminho. Não tinham a força que eu tinha de superar para alcançar o que queriam. E eu comecei a trabalhar nesse formato. Eu falei, eu vou fazer uma gestão voltada para mulheres, diferente do que fizeram comigo. Ok, eu consegui caminhar bem nesse formato de gestão que eu recebi. Apesar de que tive pessoas incríveis que me ensinaram muito, assim. Estou falando de forma geral, né? E isso fluiu tanto que a gente cresceu demais. Eu consegui levantar líderes na equipe. A gente triplicou de tamanho nesse formato de gestão. Muito mais humanizada. Potencializando alguns pontos que a mulher tem. Assim, vou resumir. Eu sempre conto essa história. Mas, às vezes, para uma empresa, a mulher que tem filhos, que casou muito cedo, ou que tem um filho pequeno, é um problema. Para mim, não. Eu pegava aquilo como um gatilho para fazer ela performar ainda mais. E ajudava ela, por exemplo, com horários que uma mãe precisa para sair, para ver o filho na escola. Então, eu ajudava ela a performar mais para que ela estivesse livre quando ela precisasse para sair da empresa, para fazer as coisas que ela queria, para fazer um cabelo. Às vezes, a gente passa quatro, cinco horas dentro de um salão. Durante o horário de expediente, se você trabalha cumprindo o horário, quanto você vai conseguir fazer o seu cabelo? Quase nunca. Ou vai perder um final de semana, ou raramente conseguir uma folga. Eu negociava isso com elas, as loiras, principalmente. Você quer fazer o cabelo? Qual é o teu dia? Beleza. Vamos bater a tua meta um dia antes? E isso acabou acontecendo e elas performaram muito. Então, o olhar voltado para mulheres. Só que eu fazia de forma muito intuitiva, bati bastante a cabeça. Depois, eu comecei a fazer as formações e as minhas especializações voltadas para a gestão de pessoas, de equipes, psicologia de grupo, desenvolvimento de lideranças. Só que eu comecei, em paralelo, isso, estudar o público feminino, desde a entrada da mulher no mercado de trabalho, o feminismo, e como que eu poderia, de fato, falar de uma forma mais assertiva para que as mulheres se tornassem independentes, protagonistas, e conquistassem seus espaços, né? E isso aconteceu e deu muito certo. A jornada múltipla veio em 2015, depois da minha formação de coaching lá, porque a gente precisava fazer uns estudos de caso para mandar para eles, para receber honra, o mérito, essas coisas como tarefa. E aí, eu chamei três amigas para fazer o processo de coaching. Eram amigas que eu já aconselhava muito, como gestora e tal. Eu falei, vou usar as técnicas dessa formação para ver se dá mais certo. Porque, às vezes, elas ouviam, não conseguiam aplicar, e eu não sabia fazer como que elas aplicassem aquilo, né? Os conselhos que eu dava. E aí, deu muito certo. As empresárias que eu convivia na época, eu sempre participei de grupos de mulheres empreendedoras, coordenei, fui presidente durante três anos de grupo de mulheres empreendedoras da minha região, fazia parcerias com o Sebrae como rodada de negócios. Então, eu sempre estava envolvida nesse meio. E aí, comecei a fazer atendimentos para essas mulheres e cobrar, comecei a monetizar. Contratei lá uma mentora para mim, para me ajudar a fazer disso um negócio. Falei, ah, eu paguei caro em tudo que eu fiz em formação até hoje. Vou colher um pouco desse fruto, né? Vou cobrar. E aí, eu lotei a minha agenda. E aí, eu falei, eu preciso dar um nome para esse projeto. O que é isso? E no meio da mentoria, veio a jornada múltipla, porque ela falava assim, tá, como é que é teu público? Vamos estudar teu público. Que mulheres são essas? Ah, são mulheres que têm múltiplas jornadas no seu dia. Elas trabalham, elas isso, elas aquilo. Elas precisam de ajuda para conseguir conciliar. Não quer dizer que dar conta de tudo, mas quer dizer que é possível conciliar e ter uma chance de erro menor para aquilo que eu quero. Então, assim, tem coisas que, se eu não tiver uma rotina extremamente organizada, com o tanto de carga que eu tenho, quanto mãe, dona de casa, empreendedora e tudo mais, se eu não tiver uma metodologia que me ajude a me organizar para isso, eu não dou conta. E aí, eu não consigo crescer meu negócio. Então, tem algumas ferramentas que contribuem para uma mulher que tem múltiplas jornadas. Homem também. Estou falando mulher, porque na época eu participava muito desse público. E já tinha. E comecei a criar essa causa. Falei, é possível. É possível a mulher alcançar. Ela não precisa desistir no meio do caminho. Comecei a perceber que faltava muito autoconfiança. Era algo bem psicológico. E fui estudando isso. E fui crescendo, chamando para fazer palestras. Em 2017, eu decidi que eu ia sair da empresa que eu fazia gestão, porque era tudo paralelo, né? E vou investir nisso. Aí sim, a plataforma aconteceu, né? Acabei estruturando ela como plataforma para entregar conteúdos, para entregar serviços através dessa plataforma e das redes sociais. E aí, em 2020, eu lancei o curso online pela jornada múltipla. Uma outra causa que eu carrego é fazer trabalhos... Está aberto as vendas ou você faz em lançamento? Faz em lançamento. Mas existe uma intenção aí, breve, de fazer como venda todo dia, né? Que a gente fala. Deixar recorrente lá, né? Para as pessoas terem acesso. E aí, então, a plataforma cresceu com isso. Paralelo a isso, nas redes sociais, eu sempre estava fazendo live. Então, a marca, a jornada múltipla foi ficando cada vez mais conhecida. Em 2020, quando, assim, muitas mulheres começaram a sofrer... Nossa, hoje está a minha fala aqui. Não é só dislexia. Quer mais água? Quer que ofereça pouca água? É um copo só, de direito. Então, tem que segurar esse restinho aqui. E aí, a gente ficou... Eu não podia mais fazer palestras, eu não podia mais fazer os projetos sociais que eu fazia. Então, a gente tinha um grupo de empresários que a gente fazia muito trabalho cobrando e doava todo... Fazia, por exemplo, a rodada de negócio, empreendedoras pagavam para participar. A gente pegava todo esse dinheiro e investia em mulheres, sei lá, artesãs que estavam começando, mulheres que não tinham condições. A gente fazia esse trabalho. E na pandemia, não dava mais para fazer nada disso. Foi quando eu me mudei para Curitiba. Então, eu falei, vou fazer online. Eu já tinha como brinde do meu podcast, olha, a gente tem que dar um brinde para o Daniel, uma caneta, no formato de batom vermelho. Aí eu quero, vou por aqui, ó. E vai ficar aqui, ó. Isso aqui é tudo, eu vou ganhando. Você viu? Vai ter uma caneta aqui, então, da jornada. Tem até uma peteca de Olimpíadas aqui. Olha só. Aí eu falei, preciso criar um grupo, assim, criar uma comunidade no Facebook onde as mulheres se ajudassem, exercessem a sororidade entre elas. Coloquei o nome de clube do batom vermelho. Consequentemente, todas as lives que eu iria participar, as pessoas falavam, eu achei que você ia aparecer de batom vermelho. Aí criei um filtro no Instagram, o negócio fez sucesso. E comecei a aparecer de batom vermelho com as convidadas. E aquela comunidade entre mulheres foi crescendo. Então, hoje a gente tem uma rede que atinge, não é muito grande, porque a princípio é praticamente tudo orgânico, mas tem um alcance de aproximadamente 30 mil mulheres entre o meu Instagram perfil pessoal e as redes da jornada e a nossa comunidade no Facebook. Então, ali as mulheres vendem umas para as outras, fazem parcerias. As alunas que participam das minhas mentorias ou do curso online, elas, a gente tem uma comunidade entre nós, elas se ajudam. Eu vou fazer o evento agora, elas estarão lá, vão participar como staff, vão divulgar, vão divulgar o trabalho delas. Então, a jornada múltipla aconteceu disso. Então, a jornada múltipla é isso. E aí, no meio desse caminho, por atender algumas diretoras de empresa, eu acabei fazendo alguns workshops em empresas também. Ah, você não faz workshop para minha equipe de líderes? Não era mulher. Eu cobrava e ia lá e fazia. Então, eu acabei entrando para esse mundo em company e disso surgiu um novo negócio, que era fazer mentorias e consultorias dentro de empresas de média e grande porte. Então, atendo empresas acima de 4, 5 mil colaboradores, contribuo no desenvolvimento dos gestores, que amo de paixão fazer. Mas não posso negar que a jornada múltipla é que está no meu coração. Então, eu faço isso, ganho dinheiro, é um business para mim, o trabalho em company. mas a jornada múltipla é uma coisa que é propósito. Ele cumpre muito dos meus propósitos, do fortalecimento das mulheres, de levantar mulheres líderes, de fazer delas protagonistas. A gente teve agora uma convidada terça-feira, ela me passou um áudio, ela falou, Cláudia, eu estou emocionada porque eu estou recebendo tanta mensagem de pessoas dizendo que se inspiraram na minha história e eu tive a possibilidade de contar isso. Talvez eu não atingisse essas pessoas. E aí, através do teu podcast, ela falou, eu estou emocionada. Ela fez um áudio me falando sobre isso. Então, é sobre isso. O podcast veio para isso. Mas, obviamente, que se eu não consigo durante muito tempo fazer dele um negócio sustentável financeiramente, eu tenho que manter outro. E a minha atenção tem que estar na onde o pãozinho de cada dia vem lá para a minha mesa. É o meu caso. Não é? Não é? E sabe o que é o pior? Eu passei aqui 40 e sei lá, 48 minutos falando de podcast e ela me solta isso agora no fim. Mas, é, fica o próximo pago. Ah, o melhor foi agora. Não, imagina. Isso aí, ó. Você já me convida Eu nem imaginava. Sim. Então, hoje, eu tenho alunas que no Brasil todo, eu tenho algumas alunas fora, eu não divulgo isso, sou empreendedora em 3, 4, 5 países. Eu não falo isso, porque não é o foco do meu trabalho. Mas, hoje, eu faço palestras, destino a metade do meu cachê para projetos sociais. Eu sou coautora de um livro que foi escrito recentemente com o prefácio da Cláudia Leite para um projeto da Beleza Escondida. Inclusive, é uma pessoa que eu indico, né, de podcast para podcast, que é a Alessandra Vidimonta, Vidimonta, que é idealizadora, mas ela é gestora hoje da Beleza Escondida, que é uma ONG aqui em Curitiba que acolhe mulheres e famílias. Nossa, eu quero muito. Vítimas de violência doméstica. Passo para você. Fazer que nem anotaram. Produção. Eu vou ter que assistir, para lembrar. Sim. E ela... Eu conheci ela porque eu fui fazer doações e uma amiga conhecida, jornalista parceira da Jornada, fez o contato. Ela participou de uma live com a gente em 2020. Fiz muita live, né? Em pandemia, sem sair de casa. E eu conheci a instituição. A instituição, ela é a padrinhada, mas elas chamam de madrinha, né? Pela Cláudia Leite. Então, durante o... Aí eu já estou falando para o público, que você viu? Essa aí. Agora tem uma galera aqui. Durante a pandemia, naquelas lives lá que o pessoal fazia arrecadação, a Cláudia Leite destinava para a beleza escondida. E recentemente foram... Foi... Existiu o projeto de escrever um livro com vários temas para empoderar mulheres. E esse livro, cada venda de um livro, você... A pessoa que compra um livro doa outro para mulheres que passam por situações de violência doméstica ou que precisam, que não sabem, enfim, precisam de um alerta na vida delas. E o arrecadação financeira também vai para a instituição. Então, acabei participando como coautora. O meu capítulo é sobre o empreendedorismo que transforma a vida de mulheres e torna-as dependente, independente, né? Emocionalmente e financeiramente. Nossa, eu estou impressionada. Eu não esperava isso. Eu vou ter uma podcaster e aí surgiu isso. E ganhou uma... E ganhou. Cadê? Pega esse celular aqui. Está rolando a live ainda? Está rolando. Não, parou. Caiu? Ei, Fabrícia. A bateria. Ah, desligou. Vixe. Eu queria dar tchau para a tua galera aqui. Pois é. Faz um pouco de trabalho. Ah, mas caiu a... Ah, ele deu bateria e saiu? Não, mas vamos... Vamos fazer story. Que daí fica gravadinho e eu boto lá. Dando tchau. Adorei o papo que a gente teve aqui. Fiquei surpreso. Devia ter começado por isso. Imagina. Manu, com você eu vou começar pela tua trajetória para não dar erro. Já para não ter problema. Depois convida a Manu. A Manu é hipnoterapeuta. Está aqui... Você está há quanto tempo em Curitiba? Quatro meses. Quatro meses. Está precisando de portas. Sim, vamos divulgar. Já... Já... Bom, tem que ser... A hipnoterapia ela liga muito com essa causa, né? Com a causa das mulheres aí. E tem fundo emocional que impede as mulheres de darem o seu melhor, de performar naquilo que elas são boas. Sim. Ou que às vezes nem sabe o seu mundo. Que não sabe. A maioria das vezes não sabe. A gente teve uma convidada que falou isso lá acho que no terceiro episódio. A Diana Borges, né? Uma psicóloga. Mas é uma coisa que assim, não é uma vez. Você tem que estar falando sempre, né? Vamos fazer o story então? Vamos. E a gente já encerra aqui no stories. Então, beleza. Pessoal, nossa live caiu, mas estou fazendo aqui o fechamento com o Dani aqui no podcast. Valeu, galera. Se deixaram comentário. Tomara que tenham me elogiado, né? Faz tempo que eu não recebo um elogio nas redes. Não, com certeza. A minha galera é muito é muito querida. Se você está aí segue também o meu canal dá aquela escrita escrita escrevi em ação no Curitiba Podcast. Não, eu vou deixar aqui o link e vou colocar um link do teu canal para a galera ir lá e se inscrever. Fechou, fechou. Apoie a gente aqui. Valeu. Beleza? Fechou, galera. Viu? Curtiu? Fizemos stories aqui rolando a gravação? Então, já se inscreve dá aquele like compartilha deixa os comentários mesmo que é para me xingar não tem tempo ruim e deslike também é bem-vindo porque o algoritmo entende que você está espalhando a palavra. Então, brigadão, Cláudia. Que agradeço. Obrigada. Está tudo na descrição Instagram, redes sociais, site tudo que ela tiver que eu vou descobrir depois na edição vai estar aí na descrição. Vai estar na descrição. Então, não preciso nem falar quero agradecer falo para essa? Para onde? Essa aqui é a sua. Joga lá. Quero agradecer então pelo bate-papo de hoje acho que foi bem bacana a gente continua essa conversa lá no meu podcast dia 12 o teu é ao vivo, né? O meu é ao vivo, é. Não, pior que eu não sei não, é terça? É numa terça. Não, então já vai ter rolado aqui. Já vai ter rolado aqui? Já. Ah, então, já está rolando aqui e convida a galera para assistir o nosso e a gente bate mais um papo e é assim, a hora que tiver que se não tiver um gaveta me liga, eu venho aqui e a gente faz outro bate-papo aqui. Demorou. Eu gosto de repetir uns podcasts quando é bom assim eu vou começar certo da próxima vez com você. Você viu? Ah, mas aí rolou aconteceu o que era para acontecer e essa sensação não fica... Não, não, eu estou feliz saiu um baita papo aqui eu xinguei quem tinha que xingar você também já deu o nosso recado já deu o recado você que viu aí você se ligou nas cagadas. Obrigada, um beijão para o teu público aqui espero vocês na minha rede lá e no nosso bate-papo na terça-feira, dia 12. Então fechou. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.